Resumos Você irá assistir um resumo dos últimos capítulos da série Expedição Belém-Oiapoque, julho de 2019, saindo de Belém, via Transamazônica por Santarém, Almerim, Monte Dourado até o Amapá. Após o ocorrido com meu joelho, chegamos em Monte Dourado, de onde fui encaminhado para o Hospital de Laranjal do Jari. Ali com os poucos recursos, não foi possível determinar o dano, era necessário investigar em Macapá. E assim seguimos, no dia seguinte pela BR-156 Eona Picape e o Guedes aproveitando a estrada em seus 270 quilômetros. Legenda Adriana Zanotto 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 E aguardar outro dia para o resultado. Enquanto isso, aproveitamos para sair de muleta pela cidade com a família. Saiu o resultado. Fratura no platô tibial e lesão no ligamento cruzado. Havia a possibilidade de fazer a cirurgia em Macapá, mas em três dias já tínhamos passagens compradas para Belém. É hora de voltar para casa e cuidar do Moto Clube Latitude Zero. Bom dia. Hoje é o nosso último dia em Macapá. Nós estamos partindo para o porto de Santana para pegar o barco com o destino a Belém. Aqui as motos já estão prontas. A minha, o do Delivelto e o dos nossos irmãos aqui do Latitude Zero, que nos deram apoio, nos receberam. E agora vamos prestar esse apoio para a gente poder levar a moto do Delivelto, porque o Delivelto aconteceu um acidente e ele está impossibilitado a dirigir. Esse aqui são os nossos irmãos do Latitude Zero, é o Profeta, é o Presidente, o Marcão e o Cléo. Dá um salve para a gente aí. Pode ir. É isso aí, beleza, rapaziada. Satisfação de nós irmos com Macapá aqui, de volta à Terra Natal. Para ele, para o pessoal do clube dele, para quem precisar aqui, a gente está aqui para dar satisfação para nós. Um abraço aí. Um abraço. Vamos lá. E ainda me ajudaram a chegar até o cantinho, por onde ficaria nas próximas 24 horas. Muito obrigado a todos, do Motoclube a família Guedes. Saindo agora de Macapá, com destino a Belém. Vamos lá, são em média 24 horas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí apareceu Belém do Pará. Vamos lá. Vamos lá. Logo após 40 dias de volta para Motoclube. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.